Para mim a Páscoa significa uma época que a gente come chocolate e ganha ovo de Páscoa e come bacalhau e só isso Chegou a Páscoa, passada a carnavalite com o ritmo de trabalho retomado é chegado o tempo de se entupir de chocolate mas a Páscoa quase sempre lembrada pelo coelhinho e pelos ovos é uma tradição antiga que mescla muitas origens e crenças o encarso simboliza mesmo porque é uma festa que se reúne toda a família se reúne e mais do que esse negócio de trocar presente em outra família vamos por partes até onde assim se explica, coelhos não colocam ovos, muito menos de chocolates este hábito veio da junção de algumas tradições se por um lado foi herdado dos romanos e outros povos antigos que pintavam e escondiam ovos coloridos na entrada da primavera eles ficaram mais interessantes, pelo menos gastronomicamente depois que inventaram o ovo de chocolate a gente costuma comemorar com os filhos, até porque eles estão sempre esperando olha, pelas crianças a gente faz os ninhos deles e... foram os franceses que no século XVIII inventaram o que hoje é o maior responsável pela quebra de regimes prometidos desde o Natal e também da alegria das crianças o coelho apareceu no meio da história mais ou menos pela mesma época associado à ideia de fertilidade por causa da sua, digamos, facilidade de procriação tem a entrega, né, como um símbolo para não passar em branco que a gente dedica a ficar com as pessoas que a gente gosta com a nossa família, com os nossos amigos que na correria do dia a dia a gente não tem esse tempo em meio a toda essa história de guloseimas e comemorações pouca gente lembra que a Páscoa é feriado por marcar a morte e a ressurreição de alguém que anda meio esquecido nos dias de hoje mas que deveria ser bem lembrado bonita o renascimento de Cristo eu aprendi isso desde pequena o que a Páscoa significa pra mim? eu acho que a Páscoa é uma época de renovação uma época de festas uma época de reunir a família de encontrar todo mundo junto muito muito